E agora em diante, você, que chama Pastor Rickson. Naís, solta a vinheta do milagre. Dois reais. Mas o filme não é só isso, né? Não. Ele vai bem além dessa linha narrativa. O que que encanta mais? O que mais me encanta, em quase tudo que eu faço, me encanta muito nisso, é a jornada humana desse personagem. Que nesse filme está inserido nesse universo de igreja evangélica, de rádio evangélica. Então, eu acho muito bonito quando você vê um ser humano que se descobre, descobre um dom que ele não sabia que tinha. Tem a questão também do atirador de faca, né? Quando você vai no circo, atirador de faca, convida um cara na sexta pra ser atirador de faca. Ele fala assim, nunca atirei uma faca, mas vou treinar o fim de semana pra na segunda saber atirar faca. Essa vida que não se limita só a alguma habilidade que você tem, o cara se descobrindo importante, aos 30 e poucos anos, essa esperança. Essas coisas mais humanas dentro desse filme, dentro dessa comédia, essa humanidade é o que mais me encanta. Ergue a cabeça, limpa a bunda e vai lá e você vai arrebentar com ele. Existe uma relação entre aquele casal que é muito simpática, que é muito exemplar até, de uma certa maneira. E que eu tiro até... eu vou ter que falar disso também. É uma parceria, né? É, tem uma parceria, tem ali um contexto que eu tenho mentido de uma experiência também das minhas pesquisas sobre o universo evangélico, que eu ouvi na rádio e que me chamou muita atenção e marcou pra sempre. E depois eu pensei sobre isso muito de novo na pandemia, que é o conceito de nós ser a terceira pessoa no singular, certo? Do plural. Primeira pessoa no plural, mas é a primeira pessoa no plural. Ou seja, então o nós no sentido de unidade, ser uma coisa só, ser a primeira pessoa no plural, ou seja, uma pessoa no nós. E isso perde sentido quando o nós se transforma num coletivo de eus, que é o que a gente, fora desse pensamento comunitário, acaba experimentando e tanto busca retomar, que é o sentido de coletividade. Que foi o que a gente precisou durante a pandemia e isso voltou pra mim na pandemia. Olha o sentido de nós agora como é importante. Então esse casal, fazendo um paralelo com esse pensamento, ele é isso, ele é uma unidade. Eles são uma pessoa só, eles são essa primeira pessoa no plural. É uma dupla, né? É uma dupla. Ela provoca ele, ela movimenta ele. Aquela cena que ele chega em casa pra dizer, fui contratado, quanto vão te pagar? Quanto é que vão te pagar? A gente enganou. Conversou sobre isso. Como assim? Ela não tá sendo uma pessoa menor por pensar nisso nesse momento. E nem ele tá sendo tão cego e bobo por não ter feito esse tipo de pergunta. Eles estão vivendo situações diferentes, mas ele tá num front, ela tá no outro. É uma troca, né? Ele levanta chateado, porque ela não quer que ele pressione ele, porque ela diz pra ele, tá ali, você de novo, sendo não sei o que, usado pelos outros. Ele não gosta que ela ponte qualidades nele e tal. Ele levanta, vai lá, senta. Aí ela pensa nisso, olha pelo corredor, vem até ele e fala... É uma evolução junto, né? Isso. Então o casal, pra mim, essa cena é simbólica disso. Eles na infância, quando ele olha e fala assim, com a Jéssica. Ela tá olhando pra ele. Aquilo aconteceu ali, aquilo aconteceu ali, é uma pena a gente não poder ver mais deles. A gente só vai ver deles, anos depois, adultos, mas sendo aquelas mesmas crianças. E isso é uma característica suburbana também, interessante, sabe? Uma coisa muito bonita. É uma fraternidade tradicional, uma coisa meio conservadora. Meu marido, que eu falei pro senhor, faz tele-mensagem, né? E ele também conserta computador. E ele faz de tudo super bem. Procurei o Pacheco, lá na rádio. E o que você tá fazendo de bom? Perde a bola do Leonardo, agora passou a bola. Olha aqui, chegou o Marinho super na direita, nela, é gol! O que o Adnê trouxe nessa mistura? Eu acho que ele trouxe uma possibilidade de colocar também nesse personagem, algo que de repente ele tem a dificuldade de colocar na própria vida. Eu acredito nisso. Que às vezes os atores, eles têm essa condição de, poxa, eu não consigo, só consigo fazer isso com o meu terapeuta ou com os meus personagens. Então bota no personagem, faça as minhas que eu não consigo colocar na vida. Principalmente os comediantes, eles são muito críticos, muito autocríticos. Eles representam muito bem aquela lágrima do palhaço, aquela coisa que você não consegue identificar no palhaço, eles colocam nos palhaços. Então o Adnê conseguiu colocar dramas dele, provavelmente, dentro daquele personagem. E aí só cabe ele realmente dizer isso, mas essa é uma impressão que eu tenho. E aí traz nesse personagem Henrikson uma humildade gigantesca que eu acho que é uma característica do Marcelo. Você congrega aqui com a gente? O Congrega é gostoso. Nas Ondas da Fé